Attack that motherfucker! Vou de Glass? Não, vou de Thatcher Agora é pra ganhar, hein? Agora é pra ganhar, hein? Agora é pra ganhar E aí, comunistas do diabo? Ritmo ragatanga Nossa, ragatanga é da hora, hein, mano Vou pôr depois Pô, é dançado essa música Vai tirando, mano Eu também, mano Quem não sabia, velho? Todo mundo sabia, velho Ó, quem é que vai tentar marotar na cozinha, cara? Sempre tem alguém Que tenta estar marotando Sempre tem alguém e leia esse patinho aqui, né, mano É, o patinho morre toda vez Não, 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 agora eu vou matar, eu sei um jeito de chegar lá Headshot Caralho, o Danny bugou dentro do chão Eita porra Boa, trisil O Danny bugou dentro do chão Ai meu Deus É verdade Dá pra voltar atrás? Escolhi de novo, né? Não adianta nada É o de Thatcher se não tem intermite, mano Porra Vilhena, bom ping, Vilhena Ih, Vilhena, vai ser quecadinho Minha internet Mostrando que ela é boa Aqui ó, pedroca, vamo aqui ó Câmera is down É, não tem jeito mesmo, né, cara? A gente vai ter que... Tá, eu vou com vocês Eu vou me marcar seu olhinho É assim que eu faço Ó, eu vi alguém passando lá, hein Ah, é um carrinho Ó, tem um shield ali, Pedro Bem na porta, atrás do shield tem uma... Uma frosh Um monstro aqui Tem dois caras na B Quer dizer, na A Tem dois caras na A Tem alguém em cima, será? Não sei, eu vi dois na A e dois na B Tem, faltou um Tem o Katka nessa porta aqui também Tem? Sério? Essa parede da sua frente explode ou funk? Sim Boa Caralho Foi um Enemy Cadê os caras, mano? Não vejo ninguém Uh, foi mais um Nossa, só no... Só no... Só no Cucuruto Só no Cucuruto É só no Cucuruto Cuidado que tem um cara lá na frente, Pedro Reto lá na frente Cadê o... Eita Ah, o Kapkan Porra Achei que o Pedro tinha destruído o Kapkan, mano Mano, como é que eu passei ileso? Ô, Pedroca Ô, Pedroca Boa Porra, Pedroca Você não trouxe o Kapkan ou o Pedroca? Não, claro que não Explodiu a parede do lado Porra, Pedroca Você falou, não, tem o Kapkan nessa porta Veio caralho, ele estourou, né? Não, então Tinha o Kapkan, a parada da Frost e o Shield Porra, Pedroca Eu não tinha o que fazer, tá ligado? Não dá pra confiar no Pedrinho mesmo, mano Não dá pra você pular as paradas sem olhar, né? Eu ainda peguei a Final Q, porque você é um lixo Se mudou pra Vancouver, ficou igual as pessoas daí, mano Tudo gananciosa, né, cara? Não é, cara? Tem que fazer alguma coisa da vida, né? Tem lugar pra... Tem lugar pra invadir lá em cima, vamos fechar Onde é que é essa porra, mano? Eu nunca sei, fico muito perdido nessa merda Tem lugar pra invadir uma bomba, planeja suas defesa de acordo A fortificação completa A fortificação completa A fortificação completa Tem mais algum lugar aqui em cima? Vai, Drizzy, manda ver, Drizzy Cantar alegremente Manda a canção Tô feliz Amor Vai chegar os caras aqui, vão botar o... Puta merda Bom, tu botou o negocinho aqui, agora deixa Já... Puta ali, ó Tô feliz Por isso estou ali Ah, eles tão vindo pelo front yard Pela parte da frente, tá? Dá um Z aí, ó Pedro, pela garagem, provavelmente Quem tá de mute? Eu Pedro, cara Vocês jogaram o Thatcher, cadê você? Ah, você tá muito longe Muito longe Tá, puta que pariu Vão ver se eles vão vir por aqui Vão ver se eles vão vir por aqui Tô quebendo os quadros Porque eu dei o quadro Vê se dá pra ver alguém com a câmera ID, enemy Tinha um carrinho aqui, filha da puta Fugiu, mano O bicho fugiu, velho Eu acho que foi isso Onde é que foi? Foi uma granada Pra estourar o... O mute Mas ele não conseguiu Viu o carrinho Ó, tem... Tem um glass naquela direção Cuidado Agora estrou Eles vão colocar termite aí, velho Cadê o Pedro? Ah, o Pedro fala pra ser um monte de Pedro É, morre Morre, morre, morre Merda Onde é que tá esse... Esse glass, cara? Filha da puta Ele até ficou atrás do pilar Tá, vai tomar no cu Onde é que eles tão? Entrando lá por cima Por que o quanto é lado? Pô, eu tenho uma raiva, mano De quando eu quero fazer um bagulho que vai dar certo E os caras me matam onde eu faço Filha da puta Filha da puta Fudeu, punk Ele vai te cegar, punk Não fica no cantinho, não Caralho Vem, escudinho Vem, escudinho E cluster Ai, ai, ai Eu não tô acreditando Nossa 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 Caralho Mano, essa foi bonita pra caralho, mano Fui desconectado Que delícia Putz, tu caiu, mano? Cada vez mais útil aí na parada Daí eu fui desconectado Tem uma escada por aqui? Tem mais útil aí mesmo Tô gostando cada vez mais de você aí mesmo Gostava mais quando você era funcionário do Edu Pô, cara, muita gente diz isso, mas, né? As pessoas que dizem isso, normalmente tem o CTM diminuído Opa Eu não tô falando isso não, então É uma coisa errada Atrás, foi aqui, atrás, atrás Beleza Chegando pra fire Ele vai tá mirado Se for aparecer, chega dando pra fire Aí mesmo, Vilheninha No final da escada aí, ó Na tua direita Aí na direita, isso aí Onde é que ele tava, Drizzy? Eu não sei, eu vi o passo dele Esquerda, esquerda, Vilhena Ele tá na esquerda A salda à esquerda aí, ó Vai lá, Vilhena Me salva, Vilhena Vai, Vilhena Ruxa ele, ruxa ele Ele tá de glass, mano Aí, aí, na tua frente Não tô vendo porra nenhuma, velho Ai, caralho, Vilhena Você saiu do bagulho, Vilhena Sai daí, Vilhena O Vilhena entrou no meio de 5 mil fumaça ali, mano Onde é que tá esse cara, Drizzy? Ele saiu, ele saiu Foi lá pra fora Aqui tem chão, Drizzy? Tem Na direita, vai pra direita Ele tá nadando na direita A janela lá Você tem sido encontrado por hostiles Volte de trás Mano, tem muita fumaça ali Ó, a janela lá é cima tá aberta A tua esquerda Tô muito perdido, velho Eu também, velho Ó, tem que cuidar, hein Ele tá ali, Funk Vocês tão cuidando Onde, onde, onde? Aí mesmo, aí mesmo Aonde você tava olhando Direita, direita, direita Direita, Funk Direita mesmo, não na direita da sala Aí, ó Caralho, meu Deus Aí mesmo, querido Mano Que loucura, velho 15 segundos Desce não, mano 15 segundos, senão os caras plantam e fudeu Ó, em cima, em cima Ó, em cima Ah, não dá pra ver aqui por baixo, né? Ó, a gente vai vencer Melhor não subir aqui Tá bom Ô, cara aí Ô, trouxa Demorou demais, cara Devia ter me matado quando podia Então agora tá eu, tu e o Vilhena Sim Tem pouso Pega o Termite, pega o Termite Em base a ser burra Tem que ser burro também, né? Eita, cuzão Como que não pulou pra nessa preda? Nossa Aqui dá martelão, hein, cuzão Aqui dá martelão, hein Já vamos ali pra lá agora Mano, não precisa nem entrar com o carrinho, velho E aí Tá, ó tem um, tem um Frost Ai meu Deus Ainda bem que a gente tem um Porra Fiquei pulando de lado pro outro Ó o Frost ta colocando uma da janelinha ali Tem que toca a bomba Próximo lugar da bomba e defesa a bomba. Bruno, Bruno, troca a bomba pra mim, mano. Segura a bomba, por favor. Segura a bomba, por favor. Já vou lá. Você deixou o defuser. O defuser tem sido encontrado. Vamo, vamo pra... pra A, mano. Não vai na B não. Vamo por trás lá. Tem um momento pra ser interrompido. Cês tão indo tudo, 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 tudo pela janela? Vamo, vamo pra A. Eu vou pra lá por baixo, mano. Pra pegar aquele martelão, vem junto. Ah, filha da puta, cara. Nossa, mano. O desgraçado tava olhando pro lugar certo na hora certa. Não acredito, velho. Tem um carrinho lá, é nossa dele. Ih, que raiva. Tá, não marca ninguém com o carrinho do Drizzy, mano. Deixa os caras aí. Ó, morreu um. Tem um cara escondido na sala atrás. Reto nessa porta ali, ele tá na esquerda. Eu quero plantar a bomba. Drizzy. Oi. Ele tá na sala... Eu vou tentar plantar a bomba, foda-se. Depois do escudo. Isso, boa. Ele tá indo agora, tá vindo agora, tá vindo agora. Cuidado. Mataram. Boa, boa. Ele tá chegando, ele tá chegando. Ele vai batendo o bagulho. Não, espera. Tá batendo, tá batendo. Vai, vai, vai. Tá batendo. Vai. Mentira! Mentira, cuzão! Mentira! Peguei, filha da puta! Ah, vou matar você também, foda-se. Caralho, viado. Não vou ruxar, mano. Peguei, peguei. Mata ele, não morre, pelo amor de Deus. Ah, eu caí na trap, foda-se, foda-se. Mano, a gente pode perder ainda, se liga, velho. Foda-se. O cara passou reto por ti, mano. Ah, mano, é o pior que eu nem posso receber porque eu tava tocando música no começo, velho. Ah, mano. Mas eu, mas eu vi, mano. Você não tinha pego essa porra, velho? Eu vi de camarote. Eu peguei finalizando só, mano. Agora eu peguei o cara vivo, matei o cara em pé. Tá vencido então o bagulho? Não, a gente perdeu agora que eu vi, velho. A gente perdeu. Nossa, foi zoar. Caralho. Ah, aí sim, mano. Mano, mas tem que fazer kill de martelão e vencer, mano. Se não, não vale. Não, não. Vai tomar o seu cu. Aqui é o que importa, pô. Foda-se. Ele matou numa martelada só, velho? Tem, nas costas é uma só. Eu fui atrás pra dar martelada. Esse aí é o famoso... É o famoso dar a canetada e não completar. Ai, caralho, mano. Que tensão, velho. Foi muito foda. Meu Deus. Você tá gravando, fã? Tô gravando, mano. Mano, eu vi de camarote essa porra, velho. Ah, então tá bom. Pode ser mesmo, Andrés. Já sei até como vai ser o título do vídeo. Não, eu tava com música, mano. Eu tava vendo no começo da partida. Caralho, Liliana, tu faz a tipo de bomba. Então usa o... sei lá. Você grava a faixa de áudio separado, Fank? Fala que eu não tô streamando, né, mano. Eu não tô... Tô gravando gravação, gravação mesmo. Mas ele não separa a faixa de áudio da tua voz da do jogo? Que é a nossa voz da do jogo? Separa a minha voz do... de todo o resto. É a action, né? Ah, que merda, mano. Moleque. Cadê eles? Cadê eles? Pra proteger a parede errada, mano. Olha, eles tão vindo ali, ó. Tô marcando, tô marcando. Ah, não deu pra marcar. Tão vindo da onde, Fank? Eles tão vindo do... Backyard. Ah, não deu pra marcar ninguém, mano. Mano, essa mina corre demais, velho. Ó, já... já lançaram o babulinho aqui, ó. Eu falei que eu ia pegar essa porra hoje, só fila da... Peraí, Liliana. Tá na granada. Fudeu, tá na granada. Puta merda. Puta merda. Valeu, meu vai ser as perreiras de 3x2, né? Puta. Nossa, ratiei, mano. Puta merda. Estraguei a gameplay, velho. Faça valer a pena, Drizzy. Faça valer a pena, mano. Vai, manda ver com essa porra dessa shot, né? Puta, ratiei forte agora, puta merda. Por que alguém desvaz? Não, eu me joguei pro inimigo. Burrão. Ai, mano. Ai, mano. Eu queria esperar os caras entrarem, mano. Não tem por que pôr a cara. Porra. Eu não fui pôr a cara. Não, eu fui marotar e o cara viu que eu tava marotando. Foi esperto. Agora sai daí, boa. Ó, cuidado do bloquinho. Caralho, maluco me matou no meio da fumaça, mano. Vai tomar no cu. Caralho. Ai, eu vou plantar lá na beiradinha, mano. Fodeu. Próxima tem que ser ataque, hein, mano. Tá 2x2. 2x1 agora. Ó, tá plantando, tá plantando. Boa, boa. Pelo menos matou o cara. Tem um de cada lado aí dentro, mano. Tem um de cada lado aí dentro, mano. Não, o que tá fazendo? Tem um aí na direita também, Bruno. Tem um aí na direita também, Bruno. Na direita, na direita. Tem que matar mais 3 ainda, mano. Não, mas a maleta tá ali, mano. Nossa, que sorte. Ele pegou a flash nele. É, virou TDM, não adianta. Caralho, era só um deles dar a volta, mano. Não vai ficar os dois ali presos. Nossa, como é que esse cara sobreviveu, mano? Eita, deita, querida. Ai, ai, ai. Boa, moleque. Agora só segura, viado. A maleta tá caída na frente da porta da garagem. Isso, fica mirando aí, rapaz. Sim, eu tô falando, ele nem tá ouvindo, né. A maleta tá caída do lado de esquina na porta da garagem, mano. Pra aguentar, os caras vão ter que pegar ela lá. Cuida das costas. Uhum, vamo lá, timinho. Os caras... Lançaram o bagulhinho. Bora, timinho! Tira a cara, viado. Põe a cara não, viado. Ó, tem um cara dando a volta por cima, hein. Fica mirado aí, ô, japos. Deixa eu ver se dá pra ver a câmera de alguém aqui. Ah, dá pra ver a câmera da garagem. Eu consigo avisar se tiver alguém entrando. Ó, lançou um bagulhinho. Bom lá, cara. Tá vindo, tá na bomba, tá na bomba, tá na bomba, tá na bomba. Tá na bomba, tá na bomba, tá na bomba. Tá na bomba, tá na bomba. Pega ele, tá na bomba. Ah, não, mano. Vai, 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 vai. Aí ele se curou. Boa, moleque! Caralho, mano, é linda. E na próxima eu lembro de apertar o U pra falar essa merda. Aí, Fang, salvaram essa gente. Puta, mano. Ah, duas vezes eu fui marotar e me dei mal. Vai se fuder, velho. Mata lá. Tá, salve e me dei. Aqui o do martelão não tá feita, viados. Aqui o do martelão não tá feita, cara. Mas ele não vou fazer uma mais beautiful. Sensacional. Ah, agora eu tenho que pegar a kill na Final Cut. Na Final Cut agora. É, agora o próximo par. É só isso que falta. O que que é? O que que é?